Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só eu aqui mais uma vez, hein? Ficamos aí uma semana sem aula por conta do feriado, mas agora estou aqui para mais uma videoaula, a nossa quinta videoaula de arte, veja só, da semana do dia 15 de junho. Então, vamos lá, porque é mais uma videoaula divertida. Aliás, eu fiquei muito feliz por todas as atividades que eu recebi, parabéns, tá bom? E eu estou louco para encontrá-los, mesmo pelo computador, tá certo? Então, quem sabe a gente se encontra em alguma chamada de vídeo logo mais, hein? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, que nós vamos relembrar um pouquinho do nosso querido Cândido Portinari, aquele artista importante, lembram? Que, inclusive, ele fez uma obra do seu filho, que se chamava Candinho. Então, olha só, vou me colocar aqui do lado. Lá na apostila, na página 8, tem uma sessão que se chama Minha Biblioteca. Nessa sessão, tem ali um livrinho, né? Que é uma indicação da nossa apostila de arte, para que vocês possam conhecer a história de Cândido Portinari. Muito bem, e olha só o que eu coloco para vocês aqui, e também no roteiro de estudos de arte de vocês, na etapa número 1. Este link que está aqui. Este link, que está aqui, é o link que vocês vão escutar um trecho desta história. que vai te levar para um outro lugar, para uma outra página, para você assistir. Assistir não, me desculpa, para vocês ouvirem. Então, escolha um lugarzinho com calma, aí na sua casa, tranquilo, sem muito barulho, para que você possa escutar este áudio com muita atenção, que fala um pouquinho sobre a infância de Cândido Portinari. Olha só que legal, tá bom? Eu vou clicar aqui e vai abrir em outra página, hein? Então, vamos comigo? Olha lá, vai abrir nessa página aqui, olha, tá? Vocês estão vendo? E aí, vocês vão clicar aqui, nesse play aqui embaixo, olha. Vamos escutar. Etapa 1. Para Criari. Olá, criançada. Hoje nós vamos revisitar a vida e a obra de Cândido Portinari. Se lembram desse artista? Portinari teve sucesso com suas obras de temáticas sociais, em que ele denuncia a realidade do trabalhador brasileiro. No entanto, há espaço para suas obras em que ele retrata elementos de sua infância, como nós já pudemos ver nesse volume, como os meninos de Brodovski com suas brincadeiras, danças e cantos, o circo, os namorados, os camponeses. Encontre um lugar bem confortável. Abra os ouvidos, que nós vamos ler o início de um livro sobre a vida e a obra de Portinari. Bora lá? Cândido Portinari nasceu tão pequenininho, que logo começou a ser chamado de Candinho. Seus pais, seu Batista e Dona Dominga, imigrantes italianos, viviam em uma fazenda de plantação de café. Muito bem. Então, clicando no link que está lá no roteiro de estudos, vai abrir essa tela, e assim vocês conseguem escutar este áudio, que foi feito pela equipe do Positivo lá de Curitiba. Tá legal? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Olha lá. Muito bem. Voltando para a nossa apresentação. Escutando um pouquinho sobre a infância de Cândido Portinari, vocês, então, vão se inspirar e vão pensar um pouquinho na sua história, não é? Na sua trajetória. Você já pensou o que você vai querer ser quando crescer? Bom, na verdade, você já está crescendo, não é mesmo? Então, quando você estiver lá há alguns anos a mais, já passou pela escola, estudou em todos os anos, vocês sabiam que eu tenho alunos que hoje estão no terceiro ano do ensino médio e eu dei aula para eles quando eles estavam no mesmo ano que vocês no segundo aninho. Veja, veja bem. Então, quando vocês estiverem lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão pensar um pouquinho sobre que profissão que profissão que você pode seguir. Será que você vai querer ser um médico, um professor, você vai ser uma professora, você vai ser uma bailarina, um ator? Você vai ser um advogado, um engenheiro, um astronauta? Eu, quando tinha a idade de vocês, o meu sonho era ser astronauta. Acredita? Bom, então, seguindo nessa imaginação, vamos agora voltar um pouquinho na página 7 do nosso livro de arte. Vocês vão encontrar essa obra aqui, de Cândido Portinaro, que é o menino segurando um peão, segurando um brinquedo, que ele gosta muito. E olha só, ele está usando um chapéu. Então, o que vocês acham de nós fazermos um chapéu, depois pegarmos o brinquedo que mais gosta, segurar e tentar ficar na mesma pose que o menino e tirar uma foto. Assim, vocês farão uma releitura dessa obra de Cândido Portinaro. Ok? Então, prestem atenção que eu vou ensinar vocês a fazer este chapéu de papel, que também tem a dica lá na página 13. Olha lá. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Vamos ver se todo mundo vai conseguir ver. Eu vou aumentar a minha tela aqui para todo mundo ver. Muito bem. Olha aqui. Eu, então, peguei uma folha retangular. Tá bom? Pode ser uma folha usada. Pode ser uma folha... A maior folha que você conseguir, mas neste formato retangular, no formato da minha tela. Olha aqui. Tá bom? Vamos dobrar ela ao meio. Primeira coisa, pontinha com pontinha. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que assim eu consigo. Então, eu vou juntar as pontas para que a minha dobra aconteça perfeita. Tanto embaixo. Tanto embaixo. Embaixo. Então, eu vou juntar as pontinhas. Muito bem. Ponta com ponta, hein? Deixa eu apoiar na minha mesa aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ah, olha que beleza. Então, vamos lá. Ponta com ponta. Deixa eu tirar essa folha aqui para não nos atrapalhar. Muito bem. Ponta com ponta, dobrou. Certo? Feito isso, agora você vai abrir. Tem essa marca aqui ao meio. Você vai virar a folha para você. Então, a parte que estiver aberta, essa parte que abre a folha, olha, fica voltada para você. Tá bom? Aí você vai dobrar novamente ao meio, ponta com ponta. Vamos lá. Então, eu juntei as pontas aqui. Juntei as pontas aqui também. E dobrei, certo? Eu volto a abrir a folha depois que eu dobrei para virar a marca aqui ao meio. Para quê? Porque eu vou juntar agora. Veja vocês. Muito bem. O que eu estou fazendo. Então, eu dobrei. Aqui, até o meio. E agora, este lado. Também, juntando estas duas pontas certinho. Tá bom? Muito bem. Feito isso, o que acontece? A parte que abre, continua abrindo. Eu vou abrir ela. E vou dobrar uma para cá, para o meu lado. Vou virar a folha e vou dobrar uma para a parte de trás. Ok? Muito bem. Sobrou estas pontinhas aqui. Eu posso encaixá-las aqui. De um lado. E posso encaixá-las aqui do outro lado. Que é a mesma coisa. Posso encaixá-la aqui. E posso encaixá-las aqui também. De este lado. Ok? Olha que maravilha. E está pronto o meu chapéu. Abri e ele ficou pronto. Certo? Olha que bacana. Muito bem. Vamos voltar aqui. E olha. Com o meu chapéu pronto. Eu vou colocar. O meu ficou um pouco pequeno para mim. Veja só que maravilha. Tá bom? Você vai escolher aí. O brinquedo que você mais gosta. E vai segurar este brinquedo. E vai tirar a foto. Muito parecida com a nossa querida obra. De Cândido Portinari. Vamos voltar lá. Então, o nosso chapéu ficou pronto. Tá certo? E aí, você vai voltar para a obra de Portinari. Vai tentar ficar igualzinho. Olha a obra lá atrás. Tá bom, gente? Essa é uma releitura corporal de uma obra. Tá? Segure um brinquedo que você goste. Com o seu chapéu de papel. Vire ao lado. E tire uma foto. Então, quem conseguir tirar esta foto. Envie para o professor Rodrigo. Lá pelo... Clique aqui no roteiro de estudos. Tá bom, gente? Então, fica aqui. Mais uma dica para vocês. Uma atividade um pouco mais divertida. Descontraída. Mas, nós não vamos deixar de fazer arte. Agora, utilizando nosso próprio corpo. Uma releitura corporal. Ok? Um beijo. Um abraço. Um pão de queijo. Uma boa semana para vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.